e sedosos e unhas grandes e fortes, esse é o sonho de todas nós, não é mesmo? Então pensando em como tornar esse sonho possível, eu vou dar esse recado agora, né? Tá com vontade de ter esse sonho possível? De ter um cabelo forte, cheio de vida, uma pele bonita, unhas fortes? E olha, tudo isso de forma bem prática, a Dan Life Suplementos tem a solução. Depois de muito tempo de pesquisas, a Dan Life desenvolveu o Dan Vita, que é esse aqui, um suplemento específico para cabelos e unhas que contém todas as vitaminas e minerais necessários para esse sonho se tornar realidade, uma combinação perfeita em um único produto. Vocês sabiam que a ausência de vitaminas faz o cabelo enfraquecer? Os fios ficam opacos, sem vida e quebradiços, ocasionando a queda. As unhas ficam sem vitaminas, elas acabam quebrando com facilidade. Então, gente, o Dan Vita, da Dan Life Suplementos, é o mais completo produto que existe no mercado para resolver esse problema. Ele estimula o crescimento e o fortalecimento dos cabelos e unhas. Cabelos e unhas bem cuidados, chama a atenção por onde passam. Eles criam identidade e têm o poder de mostrar a sua personalidade. Então, você que se ama e que se preocupa, quer ficar ainda mais linda, adquira agora mesmo o Dan Vita, da Dan Life Suplementos. É um tratamento incrível, que vale a pena investir. Pois, além de excelente qualidade, tem um preço que não vai pesar no seu orçamento. Ligue agora mesmo, 0800-878-8366 e fale com uma consultora da Dan Life. Olha, é possível parcelar em até sete vezes, sem juros, com frete grátis para todo o Brasil. E você ainda vai ganhar inteiramente grátis um produto exclusivo da Dan Life. Aproveita, liga agora mesmo, hein? 0800-878-8366. Dan Life Suplementos. A beleza começa por dentro. Bora para o intervalo bem rapidinho.